Esses são seres humanos. É um dos que se despegue. Ela não está comandante. Oh, é uma das pessoas de energia que estão sendo usados! É uma das pessoas que estão sendo usados! É uma das pessoas que estão sendo usados! Que é uma das pessoas que estão sendo usados. ... ... Chê! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vámonos! O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto